Sacanagem, hein? Olha o pico lá que o pessoal pôde ali, olha o que a mulher perguntou. Puta merda. Esquirem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cachorro é foda, viu, mano? Peraí, cara. Se eu parar aqui, eu não volto mais, não. Ai, asfalto. Como eu gosto de te ver. Compre o seu lote, Matheus Leme e ganhe uma moto. Pior que tem uma subida ali, não sei se está antes ou depois. Não sei se está antes. Eita, essa água aí, mano. Sem parar a lama, a água sobe toda em mim. A molecada fica doida com a bike, né? Oh, meu Deus. Um asfalto, por favor. Um asfalto. Mano, é aquele cachorro ali que entrou na minha frente, né? É ele, cachorro doidão. Vai aloprar ele também. Nossa, velho. Que calçamento, mano. Puta que pariu. Nossa senhora. Eu estou andando é de cavalo aqui, né? Pulando, mas que tudo, velho. Nossa, velho. Que isso, mano. Eu estou eando. Estou eando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.